Me transformei no poeta que sou E graças a isso ainda não matei Mas tenho três folhas de palavras tristes Por isso é triste esta canção Que os ventos flores venham de contra o meu rosto Pra enxugar as poucas lágrimas que querem bastar os meus olhos Que Deus maneja minha mão direita pra fazer o que acerta o real Eu vou caminhar de perder a mão Se for preciso eu atiro Meu Deus o teu filho Hoje sei, agora sei Quem sou eu já descobri O que eu vim fazer aqui Por que razão eu escolhi o rap? Virem para sua alma E resgatar seus bons sentimentos Pra dizer que só Deus te acalma Esse poeta que tem talento O perigo me persegue Só Deus me livra de algum jeito Mesmo que o ódio segue meus olhos Quando a fúria se estala em meu peito Meu lado direito pede a guerra Meu lado esquerdo traz o amor A todo instante minha luta é constante Soldado do céu, eu sou lutador Que sem asas caí Mas meu nível tem silêncio Quem tem o dom do oitavo sentido Pensa comigo, adivinha o que eu penso Muitos não sabem da batalha, não Que contra a guerra eu sou a paz Nessa terra que está dividida Entre Deus e Satanás Meu rap é um enigma Como a bíblia É difícil de se entender A palavra é só a escrita O ímpio não pratica Depois de ler, yeah Assim como o livro da vida Tem capa negra como escudo Tá bem ando de preto e sou escuro Mas a palavra de Deus é o meu conteúdo Segura esse enigma Lancei no ar Pode ser isso que você pensa Me ouça se puder, se tiver paciência Você quer obter consciência? Primeiro escuta seu coração Porque é só nele que Deus acredita E por onde você se comunica Por isso que eu canto com sentimento Mesmo chorando por dentro Eu vejo aquilo que você não vê e crê Naquilo que o mundo inteiro quase já não crê Já sei quem sou eu e o que eu sou pra você Vou te dar três palpites, ladrão Sou anjo, demônio ou um poeta triste, irmão? Ei, escute essa canção A poesia é triste Escrevo pra te contar Que todo princípio Venho com a cabeça estourada Tipo sacrifício Vamos caminhar De perder a mar Se for preciso eu atiro Meu Deus o teu filho Sou tão triste, triste, muito triste Como esse mundo é Porque existe uma leva de poetas Ao lado de Lúcifer Poetas que cantam ilusões E levam o público a loucura Cannabis é bom, meu papo é ladrão E vários irmãos pra sepultura É por isso que eu me emociono Assim facilmente, ladrão Ao vir uma criança naquele canto Com quatro anos cantando meu som Isso que é dom Fazer com que os anjos cantem a paz Em nome de Deus, eu tenho seis crianças E elas precisam mostrar Que há esperança É fácil poetizar Difícil é ser o poeta A IMP, maneira no enigma Eu preciso te compreender O porquê da poesia E o porquê dessa tristeza, mano O mundo é triste, todos já sabem Disso eu já tenho certeza Fala Calma, CLG Acompanha meu raciocínio Desde menino eu vejo coisas Que talvez nem você compreenda Olhe em meus olhos e me entenda Só o puro de coração me desvenda E a pista é Crê pra ver Tenha fé, com fé É assim que eu poetizo Ter conhecimento é preciso Se a vida é um teste e ainda estou vivo No livro da vida eu vivo os capítulos, reciclos Somos provérbios que eu sabia Tu, 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 Para Tudo que nos disse De Mateus, Apocalipse Do começo do mundo ao fim dos tempos Ali o obulto se revela Pra mim os maiores missionários Estão nas piores favelas Este aqui é Milionário de fé Pregando a paz entre a pobreza Que está me mostrando felicidade, irmão No meus momentos de tristeza Reisco de essa canção A poesia triste Escrevo pra te contar Que todo princípio É, ladrão, eu já vi o outro disse Cabeça estourada, tipo sacrifício Vou caminhar Vamos caminhar De PT na mão Se for preciso eu atiro Meu Deus, o teu filho Sou, sou Sou honrado pelo dom dos céus E assolado pela inveja das trevas Sou rapper, sou poeta, sou enigma Sou uma sombra que está entre a névoa Pra confundir o sábio que se dá O nome de sábio que nada sabe Julga sem saber e nunca soube Que não se deve julgar Quem é você que me coloca Frente a justiça dos homens assim como o réu Sabendo que a última palavra é suprema Do juiz do trono que está no céu Eu fico indignado, mano Nesse vasto campo de burrice Cujo pasto é planeta terra E burros que fazem a guerra No ar eu derramo a pergunta Que nem a tecnologia me respondeu Será que prosperar na vida É desprezar as regras do mundo de Deus? Eu vou rir, não Eu vou chorar nesse momento Porque a resposta que eu vou vir Bom, é tudo pelo desenvolvimento, né? De que? De armas, química e etc Alguém escute esse poeta Que desenvolve através da caneta O aviso de que nada anda bem Estão mexendo com coisas do além Quem treina a palavra teme Quem não crê sofre geme Chora, lamenta Se torna cavalo do capeta Critica a Deus e o mundo Regrede a cada segundo Humilha o pobre e humilde Pelo maldito dinheiro Ei, falso poeta Tá difícil ser verdadeiro, né? Vá! Conquista o mundo inteiro Porque foi Deus que te deu o dom Mas, use a palavra correta Esse é o resumo da minha canção Vou caminhar, bem além do rap Só pra revelar que meu Deus existe E quem quiser me escutar Vem porque a poesia é triste E sim Eu vou caminhar Eu vou caminhar De perder na mão Se for preciso eu atiro Meu Deus, sou teu filho É, é, é Ao poeta de se julgar sábio Serei sempre um ponto de interrogação Na vida de cada um desses manos Que já erram quando falam que sabem E de nada sabem Não sabem que nem eles ao menos sabem de nada Entendeu, malandro? É assim que eu sou O enigma MP, esquadrão dos anjos, mano Assim tudo começou Um poeta se faz pela poesia que está na sua mente Viaja seus olhos além do horizonte Porque no horizonte verão a luz para o poeta Mas aqueles que não tem olhos de poeta Jamais verão essa luz Porque os seus olhos são falsos, malandro E assim será A poesia será triste É por isso que me tornei um poeta triste Música 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 Música